Você sabia que você pode ter Disney Plus e Star Plus de graça ou melhor, pagando apenas R$ 9,90 por esse serviço? Pelos dois ainda? Pois é, é possível, além de você conseguir ter desconto de 50% na HBO Max e na Paramount Plus. Quer saber como é só ficar até o fim desse vídeo e já chegar arregaçando esse like aí, com força. Dá-lhe uma dedada nesse like. Aí ficou estranho. Dá-lhe uma polegada, sei lá. Aperta esse like aí com força e se inscreve no canal se não está inscrito que a gente vai começar agora essa explicação aqui para você entender o que você tem que fazer para ter esse desconto em suas assinaturas. Vamos lá, vem comigo. Bom, para você que não sabe, o Mercado Livre está com uma super promoção oferecendo aí 50% off no serviço da HBO Max e Paramount Plus e Disney Plus e Starz Plus pagando R$ 9,90. Mas o que você tem que fazer para ter esse serviço? Para você que não sabe como funciona o Mercado Livre, ele tem um sistema de nível onde ele vai te dando recompensa de acordo com o nível que você vai subindo. E quando você chega no nível 6, você vai ter acesso ao Disney Plus e Starz Plus totalmente gratuito se você não fizer a aceleração desse processo. Como é que você alcança o nível 2, por exemplo? Tudo que você tem que fazer para subir de nível é você ir fazendo suas compras. Você comprando através do Mercado Livre, você vai subindo de nível e com esses níveis você vai ganhando alguns benefícios. E ter Starz Plus, Disney Plus, HBO Max e Paramount Plus com desconto ou de graça faz parte do benefício do nível 6. E você pode alcançar entre aspas assim de graça, porque você vai fazendo compra e vai subindo de nível. Ou você pode alcançar fazendo uma assinatura diretamente, fazendo uma assinatura do nível 6. Porque você pode acelerar esse processo e chegar no nível 6 muito mais rápido. É claro que além dos benefícios de serviço de streaming, tem frete grátis, tem benefícios dentro do Mercado Livre, tem benefícios dentro do Mercado Pago. Para ser mais específico para vocês, você tem frete grátis em produtos a partir de R$ 79,90. Um produto abaixo de R$ 79,90, você tem 45% OFF no valor do seu frete. Ou seja, 45% de desconto no valor do seu frete que você iria pagar se o produto for abaixo de R$ 79,90. Mas se o produto for mais caro de R$ 79,90, você tem frete grátis para todo o Brasil. É claro, além dos descontos surpresos todos os meses nas suas marcas de produto favorito. Essas marcas favoritas vão te dar descontos todos os meses. Vai ter também ofertas exclusivas para suas compras. Outras itens que você já comprou e aí quem sabe quer comprar de novo, vai ter umas ofertas exclusivas diretamente para você que é assinante do nível 6 ou que chegou no nível 6 fazendo as suas compras. E assim, como eu falei agora um pouco para vocês, dá para você ter Disney Plus e StarZ Plus sem custo, sem pagar nada. Porque esse nível 6 dá para alcançar sem você precisar fazer assinatura. Para você ter uma ideia, se você assinar o nível 6 agora, ele está custando apenas R$ 9,90. Por isso que eu disse para vocês que você pagaria R$ 9,90 no serviço da Disney Plus e StarZ Plus e ainda teria 50% no serviço da HBO e da Paramount Plus. E só recapitulando, lembra que eu falei agora há pouco que você pode ter Disney Plus e StarZ Plus quase que de graça, né? É porque você vai subindo de nível e aí quanto mais você vai subindo de nível e chegando no nível 6 sem você pagar assinatura, você não pagaria nada. Nas suas compras que você vai fazendo aí através da sua conta do Mercado Livre, você vai subindo de nível até chegar no nível 6. Então nesse caso você teria ainda assim Disney Plus e StarZ Plus de forma gratuita e 50% no HBO e Paramount Plus, tá certo? Mas assinando R$ 9,90 que pasmem, o valor oficial da assinatura do nível 6 é R$ 49,90. Porém com essa parceria do Mercado Livre mais o serviço de streamings, ofereceu esse desconto aí por tempo limitado. Segundo ele, está faltando apenas 19 dias para acabar, mas eu acho que isso aí vai prolongar porque está sendo um enorme sucesso. Então aproveite o quanto antes para você fazer a assinatura nível 6 aí e aderir esse serviço. Mas calma que se você já tem um serviço da Disney Plus ou StarZ Plus ou qualquer um desses serviços aí, não se preocupe que você ainda assim vai conseguir ter o desconto. Porque quando você aplicar o desconto através da sua conta do Mercado Livre, ele vai ativar como se fosse uma nova conta e você vai pausar a sua conta que você já tem aí. Então você vai conseguir aproveitar os serviços de forma gratuita, não vai precisar você pagar a assinatura separadamente de cada um desses serviços se você tem todos eles. Como por exemplo, só o Disney Plus, se eu não estou enganado, é R$27,90 que você paga por mês, aí você vai pagar R$9,90 nos dois serviços. E é R$55,90 o pacote, se eu não me engano, dos dois, Disney Plus e StarZ Plus. Então pagando apenas R$9,90 você vai ter esses dois serviços, Disney Plus e Star Plus e ainda vai ter 50% de desconto na HBO e na Paramount Plus. Ah, e só para concluir, você ainda tem ainda 50% no serviço de streaming da Disney, que é um serviço de streaming de música, você vai ter 50% de desconto também nele. Além de benefícios do mercado pago, agora eu estou falando do mercado pago e não do mercado livre, e você vai ter a mensalidade grátis no ultrapasso e você vai ter dois saques por mês também sem tarefa. Então está bastante interessante essa promoção aí, então aproveita enquanto antes para você não perder, cara. Não vai perder isso aí, cara, e deixa de descontar um dinheirinho aí, que só aqui nesse canal você sabe como é que você vai pagar menos aí nas coisas. De qualquer forma, eu queria agradecer você por ter ficado até aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, porque eu gostei, gostei de falar isso para vocês, né? Porque eu estou aproveitando vários serviços de streams aí com descontão, que eu pagava muito caro, e agora eu estou pagando menos. Eu quero que você também tenha essa oportunidade, aproveita enquanto dá tempo. Se você gostou desse vídeo mais uma vez, tasca o dedão no like aí, cara. E se inscreve no canal também se você não está inscrito, porque aqui é vídeo novo todo dia, ou melhor, dois dias sim, um dia não. É, toda semana tem vídeo novo aqui, né? Mas muito obrigado por esse acesso, valeu, tamo junto sempre, hein? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho